Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda É o bonde do Teitei Ela não precisa de play Porque já vivi no automático Pensar que eu não sei Mas num tanto problemático Bem que eu avisei Essa cintura de elástico Merece replay E eu acho isso fantástico Já disse que amei Automaticamente Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Automaticamente 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 Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Bota a mão no joelho E vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda É o bonde do Teitei Ela não precisa de play Porque já vivi no automático Pensar que eu não sei Mas num tanto problemático Bem que eu avisei Essa cintura de elástico Merece replay E eu acho isso fantástico Já disse que amei Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Já quer embrasar Ela fica maluca